Bom, próxima pergunta. Rui, na semana passada vi o site Duplo Expresso te atacar falando que era um absurdo você falar que o Vilas Boas é golpista. E eles também atacaram os deputados do PT, Vadir Damus e Paulo Pimenta. Achei as críticas muito estranhas. É, também. Também achei essas críticas muito estranhas. Esse ataque contra o PCO em defesa do Vilas Boas é uma coisa meio grotesca, né? Inclusive o rapaz lá que fez a crítica falava que o Vilas Boas é um herói nacional, que ele estava fazendo o sacrifício da vida dele para defender o país, etc. Eu acho tudo isso meio fora do normal, né? Mas eu colocaria também o seguinte, se o que separa o Brasil do golpe militar é o Vilas Boas, então é melhor a gente se preparar para enfrentar o golpe militar. Se ele está lá até agora, de cadeira de rodas, porque se ele sair, se ele rodar a cadeira e sair do lugar, vai ter o golpe militar, vai ter o golpe militar. O que vai impedir? Por que ele faria isso daí? Um problema que eu acho que muita gente não entende é o seguinte, você descobrir em instituições, organizações, que elas têm divisão interna, não é nenhum mistério, todas elas têm. Você põe dez pessoas numa mesa, sempre vai ter opiniões divergentes. O grande problema é justamente a gente saber analisar qual é a importância desse tipo de divisão, se isso daí realmente é importante, se isso daí está, como é que se diz, processando uma determinada situação, sim ou não, e tudo mais. Agora, o mais importante de tudo, eu acho que o rapaz que fez essa crítica, ele não entende, é o seguinte, não é porque você tem um lado supostamente bonzinho, ou mais bonzinho, e outro lado mais mal, numa divisão, que a política correta é você, como é que se diz? Você ficar aí jogando confete no lado bom. Esse daí não funciona assim na política, nunca funcionou. A política é um problema de força, que é isso que eu acho que o rapaz não entende. Se dentro das forças armadas existe toda uma tendência ao golpe militar, e de fato existe, é preciso botar pressão contra o golpe militar e contra as forças armadas de conjunto. Eu acho um pouco poeril, infantil, a ideia de que se você não falar mal das forças armadas, você vai conter o golpe militar. Consigo ver a racionalidade disso. Pelo contrário, vamos supor que o quadro que foi pintado por esse pessoal do Duplo Expresso fosse real, que não é assim, como eles estão pensando. De um lado tem o Vilas Boas, que é herói nacional, e do outro lado tem o Echegó e o Mourão, que são os vilões nacionais. Então, o Vilas Boas está lutando para impedir que os vilões tomem conta do quartel. Aí qual que seria a nossa tática? Qual que seria a nossa política? A nossa política seria o seguinte, o exército ocupa o Rio de Janeiro e a gente não fala nada. Não vamos criticar. Não vamos criticar o Vilas Boas também. Não vamos criticar esse. Bom, por que que essa política de não fazer nada, em última instância, resolveria alguma coisa? Não dá para entender. Nesse exemplo que foi dado aqui, que você tem o bom e o mal, o bom em luta feroz contra o mal, que não é fato, nesse caso, mas vamos supor, o que você tem que chegar, o que você tem que fazer é o seguinte, primeiro você ataca a instituição de conjunto, as forças armadas, não pode estar na rua, etc, etc. Por quê? Porque você põe pressão sobre o conjunto das forças armadas, se você conseguir fazer pressão, e essa pressão, ela vai acentuar a divisão. Eu, na semana passada, eu dei o exemplo, mas vou dar um exemplo mais genérico aqui para que a gente entenda. Se você tiver uma laranja, e você apertar essa laranja na sua mão, o que que acontece? Ela explode, ela se divide por todos os lados. A pressão divide. Agora, se eu colocar a laranja em cima da mesa, e ficar olhando para ela, ela não vai se dividir. É uma coisa natural, é um efeito da física. A pressão divide. Isso aí funciona em quase tudo que a gente conhece. Você, por exemplo, quando a PM matou o Amarildo no Rio de Janeiro, começou aquela pressão do assassinato do Amarildo. O que que aconteceu? Os comandantes foram lá e botaram três ou quatro coitados lá para serem julgados. Quer dizer, dividiu a coesão, porque a gente sabe que a PM tem ordem. O pessoal tem licença para matar. Então, o normal seria que os comandantes protegessem o seu subordinado. Quando começou a pressão, eles expeliram uma parte mais fraca do negócio. A pressão divide. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o seguinte. Você, logicamente, tem que atacar, não pessoalmente, mas a política do setor mais direitista. Então, por exemplo, a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro é uma política direitista. Tem que atacar isso daí. Tem que atacar o fato de que tem um militar no Ministério da Defesa. Tem que atacar o fato de que tem o gabinete institucional aí espionando o país. Você critica essa direita, a pressão está mais bem direcionada. Aí ele fala o seguinte. Não pode criticar o general Vilas Boas porque ele é o antigolpista, herói nacional. Mas o general Vilas Boas, antigolpista, herói nacional, soldado profissional, homem maravilhoso e tudo, ele sai toda vez que ele fala para defender a direita. Então você tem que atacar ele por defender a direita. O que a gente ganha não falando nada? Essa política de boa vizinhança, de diplomacia, isso daí não é uma política séria. O que vale na luta política é a relação de forças. É a pressão que você consegue exercer sobre o adversário. O que está favorecendo a seríssima tendência, a operação de golpe militar, é que ninguém fala nada. Tem gente que fala assim, não podemos atacar as forças armadas. Não, tem que atacar as forças armadas. Sabe por quê? Vou dar um exemplo concreto do Brasil. Quando acabou a ditadura e as forças armadas tinham sido muito atacadas, todo mundo concordava que não havia a possibilidade política das forças armadas darem um golpe militar. Por quê? Porque a crítica tinha sido tão dura que eles não se arriscavam a fazer isso daí. Mas como faz muito tempo que ninguém critica as forças armadas, e até tem gente louca aí que não conhece nada das forças armadas, que fica elogiando as forças armadas, já está se criando uma certa autoridade política das forças armadas para dar um golpe. Por exemplo, nessa reportagem aqui, nessa colocação, não era uma reportagem, uma das pessoas falava assim, as forças armadas não são as mesmas de 64, não. Aí é que ele se engana. As forças armadas são as mesmas de 64. Por exemplo, o general Etchegóin, ele é filho e sobrinho de dois militares que estão na Comissão da Verdade. O tio do Etchegóin era do CIEX, Centro de Informação do Exército, uma coisa que, para quem é jovem, parece, sei lá, nome de papel de limpeza, CIEX, né? Mas, para quem tem a minha idade, CIEX é, assim, aquele nome que desperta um calafrio. Como outros nomes da época, DOICOD, DOPS, desperta um calafrio. Quer dizer, as pessoas que estão nas forças armadas hoje, elas são os filhos dos que deram o golpe de 64, mataram e torturaram. Não vamos ficar fazendo... Não vamos ser gente louca aqui. O pessoal não viu as declarações do Bolsonaro, do Mourão, com quem que eles acham que eles estão lidando. Aí alguém fala, mas não tem ninguém no Exército que não é carniceiro, etc. Sempre deve ter, em toda a organização. Mas agora, nós vamos deixar de criticar o conjunto da obra, porque tem um ou outro cara que não se encaixa naquele perfil. Se o cara não se encaixa naquele perfil, e a gente bater no negócio, esse que não se encaixa vai ser mais pressionado ainda a ter uma conduta de gente. Esses militares aí, eles são os mesmíssimos de 64. No meio da conversa também, naquele festival de ignorância, falaram, porque o Exército fez a Revolução de 30. Meu amigo, precisa conhecer a história do Brasil. O Exército não fez a Revolução de 30 coisíssima nenhuma. O Exército defendeu o governo até o último momento. Quem começou a Revolução de 30 foram oficiais de menor patente dentro das Forças Armadas. Só pegar um livro de história e ver. Levante do Forte, de 22, são tenentes. Todos eles eram tenentes. Por isso o movimento, aqui vai uma explicação importante para todos. Se chamava tenentismo, porque era composto por tenentes. Tenente não é comandante do Exército. Luiz Carlos Prestes era capitão do Exército. Os que ocuparam São Paulo na Revolução de 24, eles eram também militares de baixa patente, mas a força pública. E o movimento militar que veio do Rio Grande do Sul sob o comando de Getúlio Vargas era a força pública e setores do Exército que haviam rompido com o comando. Que vieram de lá para o Rio de Janeiro. Os militares, eles decidiram derrubar o governo, os comandantes, os generais, quando eles perceberam que a coisa tinha desandado para eles não perderem o controle. Aí fez-se um acordo entre os militares comandantes reacionários e os revolucionários que tinham participado do movimento de suplevação contra o governo Washington Luiz. durante toda a República Velha as Forças Armadas tiveram uma posição direitista de apoio aos governos. Aí também criaram outro mito com o General Lotte, que é um problema do cidadão ouvir o Galo cantar, mas não sabe de onde que saiu aquela cantoria de Galo. O General Lotte, ele foi um general que serviu ao governo golpista. Na realidade, os generais, eles deram um golpe, porque deram o golpe no Getúlio Vargas, depois deram o golpe no vice do Getúlio Vargas, o Café Filho. E o General Lotte participou desse segundo golpe. Ele interveio para dar posse ao Juscelino, porque a consideração é que o negócio tinha desandado de vez. não tem esse negócio de militar. O Prestes, um pouco antes do golpe de 64, fala, os militares nacionalistas, os militares nacionalistas. Os militares nacionalistas, no final das contas, não cumpriram nenhum papel. Porque quem tinha uma direção unificada, quem controlava as forças armadas na maioria dos lugares, eram os militares entreguistas e golpistas. que é o que acontece hoje no Brasil. Hoje é muito pior, inclusive, do que em 64. Em 64, havia um movimento entre os sargentos, tenentes e oficiais de patente baixa e média no sentido de apoiar o governo nacionalista da época, o governo PTB do João Goulart. O Leonel Brizola tinha bastante influência em setores das forças armadas. Hoje não tem nada disso. O pessoal acha que o golpe de 64 não mudou as forças armadas brasileiras. Claro que mudou. Todos os setores nacionalistas, democráticos, foram expurgados. O exército e todas as forças armadas, durante toda a ditadura, viveram sob intensa doutrinação da direita anticomunista. e pelo que nós estamos vendo agora, eles continuam com a mesma coisa. O general, o cidadão falou que o general Vilas Boas é herói nacional. O herói nacional pediu que tenha uma legislação que faça com que os militares não acabem de novo na Comissão da Verdade. que se uma pessoa for encontrada de armas na mão, pode se atirar nela sem que ela tenha atirado em ninguém. Faz favor. Agora nós temos aí uma esquerda que é uma esquerda de puxa-saco dos militares que são a maior ameaça que o povo brasileiro tem. como disse o membro do governo do governo Trump. Quando a coisa esquenta nesses países aí, esses países aí é aqui. Os militares sempre dão um jeito e o jeito que eles dão a gente sabe qual é. Tem muito porão, muita casa clandestina onde as mulheres são estupradas. Um cidadão, inclusive, eu não gosto de ficar estendendo a conversa, mas tem que estender a conversa nesse caso aqui porque é grave. Um cidadão falou assim, os militares se sentem atingidos na sua honra. E os estupros de mulheres? Uma pessoa que estupa uma mulher que está prisioneira dele tem honra? Que honra que é essa? E depois, o que eles fizeram com o país inteiro mostra também que o problema da honra é extremamente fictício. Eu não sei, o pessoal pode achar que puxando o saco dos militares eles vão resolver algum problema. Não acreditem nisso. Vocês olhem para a PM brasileira, multiplica o horror da PM por 10 e vocês têm os militares. se tem algum militar aí que está ouvindo e se ficou ofendido é para ficar ofendido mesmo. Porque tem que pensar no que acontece. Tem que pensar no que aconteceu. Fizeram essa campanha de direita contra a comissão da verdade, a comissão da verdade não é nada. as ditaduras militares na América Latina desse período todo, isso foi uma coisa monstruosa. Essa semana aqui morreu um dos principais dirigentes da repressão na Argentina. o cidadão era responsável pela pela morte pela tortura de mais de 3 mil pessoas. Na Argentina desapareceram com 50 mil pessoas. E aí o pessoal quer que a gente fique aqui agradando aí os militares. Não tem que fazer pressão. A posição política correta é os militares para o quartel. Chega disso daí. Nada de sair com o veículo blindado na rua, colocar a cidade sob estado de sítio informalmente sem declarar, fichar pessoas, usar armas de guerra contra a população pobre, nada disso. Se tem uma classe média aí que vive assustada com a própria sombra e você fala em crime e o cidadão já fica todo oriçado, o que que a gente vai fazer? Nós vamos aceitar agora a volta da ditadura militar de 64 porque tem um pessoal aí que é medroso, tem medo de ser assaltado? faz favor, pô. Depois também não é que as forças armadas vão resolver nada, né? Porque na época da ditadura tinha tanto crime quanto hoje. Não tanto quanto hoje porque ele vai crescendo, né? Quanto mais a direita fala que vai acabar com o crime, mais ele aumenta. Então, como eu já sou velho, eu faço as contas. e olha que na época da ditadura o tal combate ao crime era não era pouca coisa não, né? É a época do esquadrão da morte e tudo. Eu acho que esses rapazes aí perderam a cabeça, não sei direito o que eles querem com isso, né? Não vou nem entrar aqui nas acusações pessoais idiotas, né? Como por exemplo que a gente não defende o Lula eu vi aquilo e falei, bom, é o teu negócio como o pessoal fala, né? O papel aceita tudo. Também a câmera de vídeo não protesta. Eu estou falando não vi nenhum protesto até agora pelas coisas que eu falei. Você pode falar o que você quiser, né? Não paga imposto, não tem multa por falar besteira.